Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Critica Brasil. Antes de começar, já quero alertar que o que eu tenho pra falar hoje pode impactar os meus inscritos. Pode fazer com que os meus inscritos fujam, corram, falem mal de mim. Ou que aqueles desavisados pensem, jogou a toalha, passou para o outro lado, é um traíra. Como já falaram outras vezes aqui quando eu falei. Mas antes que você diga que eu sou traíra, joguei a toalha, eu passei para o outro lado, escute este vídeo, ouça o vídeo, veja o vídeo até o final, aí depois você diz se eu estou certo ou estou errado. Se você gosta desse canal, compartilhe e se inscreva no canal e dê aquele seu like. Então hoje eu quero parabenizar, parabenizar e bater palma para o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Vou repetir, vou elogiar aqui o filho do Bolsonaro. Parabéns, parabéns. Eu postei aqui ele falando que para acabar, para fechar o Supremo Tribunal Federal é fácil. Basta fazer o quê? Mandar um soldado e um cabo que calou a boca do ministro. E se alguém prender um ministro do Supremo, ninguém vai sair na rua dizendo, solta o Gilmar, solta o Gilmar. Parabéns a esse cabra macho do Eduardo Bolsonaro por ter falado exatamente o que eu penso. Ah, você se assustou? Meu Deus, está elogiando o torturador, está elogiando o ditador. Peraí, peraí. Calme aí, antes de você falar qualquer coisa, penso no que eu vou dizer. Penso no que eu vou dizer. Antes de falar qualquer coisa, como é que nós queremos justiça no país que não tem justiça? Como é que nós queremos justiça no país que já se desviou, que está no estado de exceção há muito tempo? Me diga o seguinte, você acha que se o presidente fosse o Bolsonaro e o ministro dele fosse o Eduardo Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, você acha que o Gilmar Mendes teria a coragem, culhão, de impedir que o ministro tomasse posse no eventual governo do Bolsonaro? Me diga você, você acha que o Gilmar ia dar pagade gostosão e fazer o que fez com o Lula? Colocar o documento lá, está impedindo, mas eliminar, impedindo o ministro Lula de ocupar o cargo. Você acha que se fosse o Bolsonaro presidente, ele ia fazer isso? Ia nada, é um cagão, não ia fazer. Se o próprio filho do Bolsonaro ainda nem tomou posse como senador, o pai dele nem tomou posse como presidente, já está cagando para esse ministro aí, imagine quando tomar. Eu achei foi bom, sabe por quê? Achei foi bom, para acabar com essa moral do Gilmar. Foi o Gilmar Mendes, você está lembrado? Foi o Gilmar Mendes que deu a canetada e impediu o presidente Lula de ocupar o ministério da Casa Civil, a chefia da Casa Civil, quando a Dilma estava precisando dele, quando estava acontecendo o golpe, quando todo mundo queria ela colocar ela para fora. Estão lembrados disso? Aí o Lula já estava todo arrumadinho para tomar posse, aí quem fez isso? Aí lá vem o seu Gilmar, impediu. Peraí, peraí. O que a Constituição Brasileira fala? É prerrogativa exclusiva do presidente da República nomear, nomear e dar a conta de ministro. Hã? Nomear e exonerar ministro. É prerrogativa do Poder Executivo, somente do Poder Executivo. Aí era hora, era hora de a Dilma cagar, eu vou repetir, era hora de a Dilma ter cagado para o Supremo Tribunal Federal, pegada assim, ô Gilmar, está aqui o que eu faço com a tua carta, ó. Está aqui, ó. Está aqui o que eu faço com a tua criminal, enfia na bunda. Pronto. Se ela tivesse feito isso aí, até hoje estava no poder. Até hoje estava no poder. Por isso que eu parabenizo o Flávio Bolsonaro, porque falou o seguinte, vai impedir meu pai, 100 reais deu aí, o triplex aconteceu. Vai nada. É eles e eu, né? Para fechar o Supremo Tribunal Federal, não manda nem um jipe. Manda o quê? Um soldado e um cabo. Manda um soldado e um cabo, tira a caneta da mão dele, o que é um ministro sem caneta? Ele falou alguma coisa errada? Ele falou, Eduardo Bolsonaro é o seguinte, se você, se o teu pai ganhar, faz o seguinte, prende logo o Gilmar, é o primeiro, que eu vou bater palma, certo? Prende também o Luiz Fux, por falar merda contra o outro e depois ficar calado. Prende a Rosa Weber também, né? Aí, não tem nada a ver. É porque o WhatsApp sempre teve mensagens falsas. É mesmo, é? É mesmo, está assim, é? Está assim de medo, é? Pois é. Prende logo esses covardes aí, que covarde, ah! Chega de covarde. Outra coisa, outra coisa. Agora é o seguinte, olha só. O Sérgio Moro deitou e rolou com a Dilma. Sérgio Moro sacaneou com o Lula. A Dilma era presidente. Aí o Sérgio Moro divulga as falas da Dilma, sacaneando com ela em rede nacional. Aí, ô Lula, recebe aí o documento. Pronto, por causa disso fizeram estardalhaço. O Sérgio Moro deitou e rolou, desrespeitou, sacaneou, pisou em cima da Constituição, colocou a fala da presidente e um ex-presidente falando. Imagine, imagine ele fazendo isso lá com Medinev e com Putin, lá na Rússia. Ele tinha sido decapitado. Imagine lá, falando a voz do Barack Obama e o Bill Clinton. Ah, tinha prisão perpétua. Aqui ele deitou e rolou, ninguém fez nada. Dona Dilma, Dona Dilma, escute o filho do Bolsonaro falando aí que se fosse com ele, ele mandava só um cabra e um soldado para fechar. Era isso que você deveria ter feito. Era isso que deveria ter feito. E não, não é baixar da calça. Minha mãe, meu pai sempre diziam, quando a gente abaixa muito a roupa, o fundo aparece. Apareceu fundo, apareceu, foi tudo. Porque é o seguinte, em estado de exceção, você não pode agir de forma natural, não pode. Se eles estão com exceção, você tem que trabalhar diferente com exceção. E é isto que o filho do Bolsonaro está falando. É um alerta, é um alerta. E cadê que fizeram alguma coisa? Estão tudo cagando de medo. Estão tudo cagando de medo. E agora, Sérgio Moro? Vai lá, tenta vazar. E olha que o cara não é nem presidente. Não é nem presidente. Tenta vazar, né, a conversa do Bolsonaro. Tenta vazar, para tu ver o que vai acontecer contigo. É pegar porrada, chicotada, vai ser expulso. Acabar de ser leso. Vai lá, Sérgio Moro, não é tu que é o gostosão? Não é tu que é o cara? Caixa 2 é maior do que um roubo. Caixa 2 é um crime, é de hondo. É um crime. É mesmo, é? É mesmo? Faz alguma coisa agora que eu duvido. Faz alguma coisa. Te desafio, Sérgio Moro. Faz alguma coisa. O cara nem presidente, vocês já estão assim. Entendeu? Ah, e outra. Aí os advogados do Lula. Não vamos à justiça. O Ciro Gomes, eu tinha alertado aqui. O Ciro Gomes havia dito o seguinte. Lula não era para ter se entregado coisa nenhuma. Era para ter aí se refugiado numa embaixada. Vai lá para a embaixada da China, da Rússia. Quero ver se eles iam fazer alguma coisa. Ou então pede asilo em algum país, cara. Era para estar lá solto, livre, falando à vontade para todo mundo. Agora está preso. Amor da Sato. Não pode dar entrevista. Não pode falar. Não pode nada. Por quê? Porque acreditou no tribunal de exceção. Acreditou que os advogados... Que advogado doido é esse? Não está vendo que se fosse preso não ia sair? Eu avisei isso aqui. Falei por A mais B. Estratégia está errada. O povo ainda disse. Lula não se entrega. Lula não se entrega. Aí o que aconteceu? O cara vai e se entrega. O grande líder se entrega. Pronto. Calaram a boca dele. Está aí. Está aí o que aconteceu. Não é? Era para ter... Está em uma embaixada. Era para estar em algum país falando livremente aí para o povo ouvir. Com o tribunal de exceção você não pode agir normalmente. Você tem que agir com mão de ferro. Parabéns ao filho do Bolsonaro. Falou o que eu queria. Falou o que eu queria. Não voto nele. Não voto no Bolsonaro. Mas falou o que eu queria ouvir. Falou o que a Dilma era para ter feito. E outra coisa. Aí o Eduardo cuia com raivinha da Dilma. Ela tinha tirado os diretores das fundas que estavam roubando lá. Que era o mandado dele. Tirou os diretores da Petrobras que eram do PMDB. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu aí? Tirou isso tudo. Aí agora ele faz o seguinte. Aí o Eduardo cuia puto. Porque seria investigado pela comissão de ética. Fica com raiva da Dona Dilma e diz agora abrir impeachment. Poxa, comigo não tinha aberto coisa nenhuma não. Manda prender esse pilantro. Manda a polícia federal lá. Pega ele. Tá com pilantragem? Tá com safadeza? Investiga essa porra. Aí. Não, deixou. Deixou. Não, ficou com medo. Com medo de quê? Eu duvido se Eduardo Cunha abriria qualquer processo contra o Bolsonaro. Eu duvido. Ainda mais do jeito que abriu. Ainda mais do jeito que abriu. Não tendo moral nenhuma para abrir. Aí a Dilma abriu as pernas. O Lula abriu as pernas. Todo mundo abriu as pernas. Tá aí. Todo mundo lascado. Sabe por quê? Porque agiram de uma maneira errada no tribunal de exceção. Num país que está excepcionalmente diferente. Não obedece regra nenhuma. Você vai obedecer? Aí o Gilmar não é numa canetada tirou o Lula. Que poder tem um Gilmar para tirar o ministro que o presidente coloca? Tinha alguma autorização? Não. O Gilmar interpretou a lei. Não precisa interpretar, não. A lei pode ser interpretada quando é dúbia. Quando é uma coisa que não se entende. Mas quando diz um mais um é dois. Eu vou dizer. Tá lá escrito. É prerrogativa exclusiva do presidente da república nomear e exonerar ministro. Né? Cadê o judiciário agora? Cadê o supremo tribunal agora? Vale nada. Né? Aí a Weber veitadinha dela na cunha na seringa. Não, não tem nada de fake news não. Fake news todo mundo usou. Tá com medo. Tá com medo. O cara não é nem presidente. O pessoal já tá com medo. Eu achei bom. Achei foi bom que o filho dele falou isso. Cabra Márcio. Cabra Márcio. Passei a ser um fã do filho do Bolsonaro. Senador. Pronto. A partir de hoje eu sou fã dele. E se você tá achando que... Ai meu Deus, Aquias. Ai. Ai meu Deus. E agora? Hã? Tá com medo dos generais, não é? Tá com medo dos generais. Outra coisa. Outra coisa. Outra... Olha só. Renan Calheiros é outro que eu admiro. É outro cabra que eu admiro. Aí o cara mandou lá do Supremo Tribunal. Tá aí ó. Tem que fazer isso aí. Sabe o que o Renan fez? Cagou pra ele. Cagou. Simplesmente cagou. E todas as vezes que chegou no Supremo Tribunal Federal qualquer coisa contra o Renan. Renan ganhou todas. Ganhou todas. Eu já disse. Inclusive o Sírio tinha dito o seguinte. Quando é um desrespeito... Olha o barulho aí. Quando é um desrespeito contra a Constituição, mesmo que seja de tribunal, é caso de desobediência. Você desobedece. Desobedece. Quem é que tá com o poder na mão? Quem é que tá com o poder na mão? Hein? É o presidente da república, rapaz. É o presidente da república. E nisso eu concordo. Tem que prender o Moro. Tem que prender o Moro porque ele quer dar uma de gracinha. Tem que prender o Gilmar. O Luiz Fux, não é? Que, excepcionalmente também, derrubou o eliminado Lewandowski. Porque o Lewandowski pediu, né? Ordenou que o Lula desse entrevista. Aí entra o Luiz Fux pagando de gostosão. E aí disse não. Não, por quê? Por que o cara não pode dar entrevista? Silêncio aí. Por que ele não pode dar entrevista? Hein? É o tribunal de exceção? Pera, ô gente. É por isso que vocês estão tendo o que merece. É por isso que vocês estão tendo o que merece. Quero ver quem vai fazer alguma coisa. Quero ver quem vai fazer alguma coisa. Manda tu eliminar agora, Gilmar. Manda lá. E o cara nem assumiu como senador. O cara nem assumiu como presidente. Já tá mandando e desmandando. Cadê o time? Cadê o time? Ai, Aquias. Tu tá jogando a toalha? É? Tu tá fazendo isso? Não. A pessoa tem o governo que merece. Eu avisei aqui o tempo todo. E outra. E outra. Já vou logo avisar. Que eu não falo aqui pra agradar ninguém. Eu falo aqui a verdade. Aí eu sempre digo, critica Brasil falando a verdade, doa quem doeu. Se no domingo à noite, eu vou dar aqui a apuração no domingo. Se vencer Haddad, se Haddad ganhar, eu vou dizer parabéns ao candidato Haddad. Parabéns ao presidente eleito Haddad. População foi avisada? População sabe das propostas? Elegeu Haddad? Parabéns ao presidente Haddad. Sucesso pra ele. Se votarem no Bolsonaro, ele ganhar, também vou fazer a mesma coisa. Parabéns ao Bolsonaro. Sucesso pra ele. Eu moro no Brasil, quero sucesso pro Brasil. Parabéns. Foram alertados. Escutaram tudo. Sabe tudo mesmo. Viram o que o cara falou. Votaram nele e estão prontos. Engole. É que nem no tempo do Temer. Aí o Bolsonaro fora Dilma, fora Dilma, fora Dilma. Aí veio o Temer. Aí veio os preços altos. Aí veio coisa isso. Eu vou sair na rua contra o Temer? Não foi que eu coloquei ele lá? Não vou sair. Não vou sair. Ainda disse o seguinte. Ah, tá reclamando agora do Temer? Pois engole. Engole. Bate panela que passa. Bate panela que passa. Bate panela que os preços vão abaixar. Não escolheu ele? Escolheu agora engula. Engula. Então é o seguinte, gente. Quero ver quem tem culhão agora pra fazer alguma coisa. Vai! Vai! Faz! Vai lá, Dilma! Impede o Paulo Guedes de assumir. Vai lá! Manda prender o Paulo Guedes. Vai! Se o Bolsonaro ganhar, vou parabenizar. Se o Haddad ganhar, vou parabenizar. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe aqui que eu estava defendendo o presidente Lula. Sempre defendi o Lula. Um grande presidente da república. Mas o que fizeram foi uma tremenda burrice. Burrice. Se entregar uma justiça. Peraí. Confiavam no Dias Toffoli, né? Dias Toffoli é entreguista. Dias Toffoli. E passou pro lado de lá. Será que os advogados não percebiam? Será que o Cristiane Zanin não percebia? Será que o Sepúlveda pertence e não percebia? Eu percebia, é? Eu percebia. E aí eles não percebiam. Não tá vendo? Que a partir do momento que ele não fala nada. É ministro do Supremo. É ministro da segunda turma. Era ministro. E todas as vezes. Só tava do lado do Gilmar o tempo todo do lado do Gilmar. Eu queria que o Gilmar fosse preso mesmo. Pra acabar com essa arrogância dele. Solta só o que ele quer. Não é? Aí ele soltou lá o Beto Richa. Alguém falou alguma coisa? Falou merda nenhuma do PSDB. Eu acho é bom que o PSDB saiu dessa eleição arrasada. Vou repetir. PSDB saiu lá no chão. Cu de cobra arrastado. Lá no chão. Acabar de ser lésio. Ai, falaram tanto mal do Lula. Falaram tanto mal do Lula. Deram o golpe todo pra se lascarem. Agora achei foi bom. Achei foi bom. E o Dória vai pegar uma surra também lá em São Paulo. Vou achar é bom. Vou rir. Eu vou rir. Sabe por quê? O país tem o governo que merece. No estado de exceção não se pode agir igual. Primeiro. A Dilma errou quando aceitou Eduardo Cunha metendo o bedelho onde não devia. Era pra dizer não. Pra ter mandado dar um catiripapo nele. Prendido ele por conspiração. Não é prendido por conspiração. Por golpe. Era pra ter prendido o cara na boca dele. Pronto. Chapeu pra ele. Duvido se alguma coisa ia acontecer. Pô, tu tá com o general, porra. Quero parabenizar a memória do general Lott. O general Lott. Esse sim foi um cara democrático. Teixeira Lott. Em 1955, pra vocês terem uma ideia. Em 1955, o presidente Juscelino Kubitschek e o seu vice João Goulart foram eleitos. E sabe que o Brasil passou por um problema grave. Getúlio Vargas havia se matado. Assumiu no lugar dele o Café Filho. Café Filho, coitado, teve um infarto. Quase morre. De tanta comoção que tinha. De tanto conflito de lá pra cá que tinha. Era uma turma querendo outra turma não. Pediu arrego. Saiu. Café Filho saiu. Entrou agora o Carlos Luz. Presidente da Câmara. Começou a governar. Quem foi eleito? Juscelino Kubitschek foi eleito pelo povo. E sabe o que o safado do Carlos Luz fez? Ih, queria impedir. Queria impedir. Não. Porque o Carlos Luz era da turma contra o Getúlio. O Juscelino era amigo de Getúlio. O Getúlio Vargas morreu. Escreveu a carta. E elegeu morto o Juscelino Kubitschek. O JK. Esse grande presidente aqui que todo mundo respeita em Brasília. Aí o que aconteceu? Em todo o Brasil. Aí sabe o que aconteceu? O seu Carlos Luz quis impedir. Quis dar um golpe para que o Juscelino Kubitschek não assumisse o poder. Aí o general Lott, que era um democrata, disse o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. É o retorno ao quadro de constitucionalidade. Vamos colocar o presidente que foi eleito. Aí sabe o que aconteceu? O Carlos Luz, o presidente que estava em exercício, mandou prender o general Lott. Eu achei que foi bom quando a resposta veio com um tanque de guerra. A resposta que ele mandou foi um tanque de guerra. Vai me prender? Prende o presidente. Mandou prender o presidente. O bichinho se refugiou no navio Tamandaré com medo. Se refugiou no Tamandaré. E aí ele tirou o impeachment. Ele tá fora. Tá fora. Tá fora. Não quer obedecer? Tá fora. Aí o que aconteceu? Nereu Ramos, o presidente do Senado, assumiu. E aí nós podemos depois, então, ter a posse do Juscelino Kubitschek, que foi o grande presidente da república. É isso que se faz. Estado de exceção. Não se trabalha dessa maneira. Aí todo mundo besta. Aí vai alguém da entrevista, todo mundo léssico. Não. Que é o seguinte. Gente, no momento em que todo mundo tá falando de espada e de sangue, você rica esse papinho pra mim de... Gente, o seguinte. O povo brasileiro tá querendo ver sangue. O povo brasileiro tá querendo ver isso. Entendeu? Então, em estado de exceção, não se fala assim. A ministra Rosa Weber, por exemplo, era pra ter tido uma posição firme. Aí o que ela faz? Vem com esse papinho de que fake news sempre existiu. Vem com esse papinho de que nós temos o nosso tempo. Que tempo? Que tempo que tu vai ter? Hã? Vai querer fazer alguma coisa depois que eles assumiram o poder? Ele não vai fazer nada. Vai fazer nada. Vai fazer nada. Vai calar a boca. Meter o rabinho entre as pernas e ir embora. É isso que dá. Tá aí. Tá aí. Vou dizer de novo. Eduardo Bolsonaro falou tudo o que eu queria falar. Não é? Assistir. Espantado, na verdade. Porque se ele está falando desse jeito, imagina quando assumir. Mas não é isso que o povo quer? Não é porrada que o povo quer no meio da rua? Não é pegar porrada da polícia que o povo quer no meio da rua? Não é porrada que estão querendo? Não é estardalhaço que estão querendo? Então pronto. Quem está nesse alvoro assado não vai mudar de voto por causa do que eu estou falando, não. Eu tenho aqui pregado sempre a democracia. Sou a favor da democracia do Brasil. Mas os planos que fizeram todos, todos deram errado. E agora vem o filho do Bolsonaro. Fala o que quer. Diz o que quiser. Gilmar Mendes. Calou a boca. Supremo Tribunal não fez porcaria nenhuma. A Rosa Weber também com medo. Pronto. E o cara nem assumiu. Nem assumiu. Pois é. Como diz alguns, né? A gente só obedece àqueles que temem. Vai lá, Gilmar. Manda a tua canetada, Gilmar. Manda a tua canetada, Gilmar. Faz nada. Faz nada. Fazia com Lula, que era um democrata. Fez com a Dilma, que respeitava a Constituição. Fez com eles. Não é? Vai lá, Sérgio Moro. Tenta colocar a conversa desses caras aí. Tenta. Não é tu que é o culhão. Não é tu que é o gostosão. É o pica das galáxias. Eu quero ver. Pois é. Se você entendeu este recado, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Sabe muito bem. Entendeu? Se você não entendeu, capte melhor. Capte. Se está assim agora, tu imagina o que vai estar por vir aqui. Critica Brasil falando a verdade e doa a quem doer. Democracia sempre. Cuidado. O preço que você está pagando pela loucura pode ser o preço da tua liberdade. Um beijo. Que Deus te abençoe.